Imagine ter mais tempo para quem você escolheu para andar ao seu lado Mais tempo para quem adora correr com você Ou para quem ainda tem uma longa estrada pela frente É por isso que a Ecovias vai construir o novo Anel Viário de Cubatão Para melhorar o trânsito e diminuir o tempo na estrada Novo Anel Viário de Cubatão Você com mais tempo para a vida Obrigado